Fiz brócolis com ovos assim e viciei e para começar nossa receita nós vamos para aquecer aqui uma frigideira vou adicionar um fio de azeite e um pouquinho de cebola se você preferir pode utilizar o pinteiro caseiro ou então colocar alho também que dá super certo e agora nós vamos adicionar aqui um pouquinho de brócolis eu estou utilizando o brócolis congelado coloquei no microondas por dois minutinhos só para descongelar um pouquinho mas se você preferir pode utilizar o brócolis normal também e dar uma pré fervida nele só para ele murchar um pouco agora vou adicionar meio sachê de molho de tomate estou utilizando aqui o molho pronto vou temperar com salsa desidratada a gosto orégano a gosto e também uma pitadinha de sal agora nós vamos adicionar aqui aproximadamente um dedinho de água se preferir pode colocar mais ovos sem nenhum problema e dentro eu vou quebrar três ovos vamos manter em fogo baixo e acrescentar uma pitada de sal a gosto agora nós vamos virar esses ovos se você quiser pode deixar assim mas eu prefiro virar para aquele cozinho dos dois lados nossos ovos já estão cozidos e para finalizar vou acrescentar mussarela a gosto e eu utilizei mais ou menos 100 gramas distribui entre os três ovos e também para derreter a mussarela acrescentei também uma pitada de orégano que eu acho que super combina com a mussarela dá um sabor maravilhoso essa combinação agora é só desligar e servir e olha só como ficou essa delícia é só desligada cozido por dentro maravilhoso espero que vocês tenham gostado dessa receita se você gostou não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau